Deputado José Nelto, sem dúvida, Ronaldo Caiado é um dos nomes na prateleira para uma candidatura à presidência da República. Talvez, essa é uma análise minha, ele é o que tem mais eloquência, mais eloquência do que o Tarcísio, do que o Zema, mais experiente. Ronaldo Caiado, ele pode se empleitear essa candidatura? Olha, o governador Ronaldo Caiado tinha uma peste de ser de direita, extrema direita, que ele nunca foi. Quando ele chegou ao governo do estado de Goiás, na sua primeira eleição, ganhando o primeiro turno, e agora novamente o segundo turno, o governador Ronaldo Caiado recebeu uma roupagem do povo goiano. Ele conversa, ele é de direita, ele não esconde de ninguém, mas não é extremista. Ele veste a democracia, ele está hoje, é um dos defensores da democracia no Brasil. Importante que ele faça um governo diferente de outros governadores. Ele cuida da infraestrutura do estado de Goiás, ele deixa com que a imprensa seja mais livre que nós não tivemos no governo passado, de Marconi Perilo, eu sofri na Assembleia de não poder falar, expor as minhas ideias, porque a imprensa não poderia dar espaço a um deputado de oposição. O governador Ronaldo Caiado cuida do social, ele cuida da saúde, o governo dele é um governo hoje investido na democracia. Ele tem a competência, comparando o governador Tarciso de Freitas, que é meu amigo particular, Zema, o governador de Minas, que eu não conheço pessoalmente, nunca vi o governador, sei das suas posições. O governador Ronaldo Caiado, na política, é um nome que já tem mais tempo na política e sabe muito bem, se ele for candidato à presidência da república e ganhar o governo, eu posso dizer para você, Ronaldo Caiado vai trabalhar para unificar a nação e jamais dividi-la, porque nesse momento nós vivemos no passado com o Bolsonaro, no passado com a Lula, com o Lula e a Dilma, nós contra eles, eles contra nós. Então, é importante surgir uma terceira força política no Brasil, do chamado centro democrático, não central, quero deixar bem claro, o centro democrático para poder dialogar com a sociedade. Qual a diferença do Brasil com a Argentina? Por que o Brasil não vai ser o Argentina? Chegaram a inflação a 115%, porque a Argentina, o peronismo, há o que há de mais atrasado, populismo, corrupção e lá só tem direita e esquerda, lá não tem o centro para equilibrar o parlamento, fazer com que a democracia seja respeitada. Os governos, realmente, têm que governar ouvindo toda a sociedade. Por isso, está acontecendo na Argentina um fenômeno lá do cidadão de extrema direita, que vem com propostas de acabar com o Banco Central, propostas que a gente chama que não será, não terá como ele implementar. Na Argentina, eu não quero aqui cuidar do povo brasileiro, mas a Argentina vive um momento muito triste na sua história. Eu espero que ela possa reconstruir e fazer com que o povo argentino possa viver com dignidade. Porque se a Argentina entrar numa situação de crise, de causa política e econômica, vai refletir no Brasil.